Eu tenho um monte de medo, tu corre muito. Que que foi? Que que corre onde, filha? Juro. Não tem morro assim no Portugal, não? Tem favela em Portugal? Tem. Tem mesmo? Mas não assim. Ai, bora. Por favor, é sério, eu tenho medo. Mas você vai assim e bota um shortinho. Então, são shorts? Não, mas tá muito europeia, não tá? Não tá? Mano, tá cheirosa, velho. Passou perfume? Meu Deus. Mas não tá muito europeia, não tá? Tá. Quer pôr um shortinho de quebrada, não? Eu não tenho. Pergunta pras meninas. Não tem ninguém lá. Tem. Eu perguntei, quem me passou foi a Maria. Sai. É o meu? Eu acho, é. Vem cá pra ver o short, vem cá. Ai, segurou a mão de medo. Não, mas tem que andar mal desquebrada, né? Não. Tá aparecendo o Patricinha de Beverly Hills aqui na quebrada? Vamos sequestrar. Mas é bom, não? Não. Não, shortinho assim, ó, de quebrada. É? Então me empresta. Vamos lá ver. Tem bastante, mano. Vamos lá ver, galera. Vamos ver essa transformação. E hoje a gente vai dar uma voltinha de quebrada aí, a ripsol. Isso aí é cor branco, preto. É um colorido, né? É um colorido. Faz rabiola porra nenhuma, mano. Faço. Porra nenhuma. Mas vem. Ah, eu quero ver se soltou nos pipão, então. Eu vou soltar agora, eu vou soltar. Eu comprei três sacos de fitinha hoje. Aí, comprou fitinha, mano. Eu brigava com a minha mãe pro saco de lixo, irmão. Era briga eterna com ela. Eu vou botar daqui pra cortar vocês. Ah, vai, pô. Vou te dar as erguas. Cortou dois aqui. De cima. Ah, cortou dos manecos, não era eu. Os caras aí da mané. Só aqui. Ô, pai, tá vendo? Só na brazuca, pai. Só na brazuca, não é. Caralho, é diferente, né? Caralho, de dois, é. Isso é pura, né, pai? Parabéns aí, mano. Tá zero lá, rapaz, velho. Vamos junto, pai. Top, hein? Dá até dó de andar com ela na rua, pai. Os caras que só tem doidão na rua, pai. Salve, salve. Inscreve aí no canal, hein? Inscreve aí no canal, deixa o like. Qual foi? Tá melhor? Tá melhorando, né? Tá melhorando, tá melhorando. Ela não quis curto assim. Não quis curto? Tem que me habituar, calma. Tá bom, vamos habituar, galera. Então é o seguinte, galera, nós vamos dar uma volta de quebrada. Com... Ô, tá bem, pai? Vamos dar uma voltinha. Onde é que vamos? Uma quebrada, uma quebrada. Só que aí, galera, a gente fez ela trocar de roupa aí, ó. Agora vai ter que ver no canal. Você não tem um Nike Shox, não? Zoeira, zoeira, zoeira. Ai, não tem. Então vamos dar um rolê. E aí, Menor? As vinhas bonitas aí, mano? Qual que é mais bonita das duas? Não, tem que falar uma, né, Menor? Dois. Hã? Dois. Fala uma, Menor. Não, tem que falar uma, Menor. Fazer um... Hã? Daqui é um... Isso aí, não dá o tiro errado, né? Então é isso, rapaziada. Vou dar um giro e é nóis. Valeu, hein? Falou. Tô vendo o seu pé, fez hoje? Fiz. Eu também fiz o meu. Você mandou eu fazer, eu fiz. É. Caraca. Vou ter que gravar com o cremoso, vai ser que deixar ele no infarto. Por causa do vídeo. Você vai ver, eu vou pegar aquele negócio lá que eu te mostrei e você vai ver. Vou mostrar ele. Vixe, Maria. Bora. Ô, Tog, eu tive uma ideia aqui de vídeo pra você. Qual a ideia? Você me levar pra andar de moto de biquíni na quebrada. Meu Deus, aí doze dela, tá, gente. De biquíni. Meu Deus, aí não vai ser, pô, não. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Calma, vou ver como é que tá quebrada hoje. Não vai dar um giro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Segura, não, isso aí não pode nem. Peraí, deixa eu montar pra mim. Nossa senhora, você pode segurar, viu? Segura. 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 Ih, acabou o ateliê, foi. Tem que pegar no trânsito. Será que pega no trânsito? Peraí, tá. Já gravou ele voltando ali. Eu não. Eu gosto mais do que quer o peixão. Eu gosto mais de pina pina. O gente pega. Será que ele não tem vassoura? É que eu preciso de dar uma voltinha de vassoura por aí. Eles vão andar de moto, vão andar de vassoura. Bruxa? É, bruxa. Não, é porque eu tenho que limpar o quarto das meninas. Das fieira de mierda. Isso daqui é porque ele tá logo misturado, filho. Aê. Você já tá com medo, pai? Já. Bora? Bora. Não, é porque eu tenho que limpar o quarto das meninas. Não, é porque eu tenho que limpar o quarto das meninas. E aí, gostou de andar de moto na quebrada? Olha, fiquei com medo, mas gostei Medo do que? Estou indo muito rápido Mentira, na quebrada não dá nem para acelerar E lá em Portugal tem essas motos grandes? Por acaso tem, mas não muitas Nunca vi Nunca andou de moto lá? Uma vez só Eu caí e nunca mais andei Mas você sabe dirigir? Não E de carro? E sabe dirigir de carro? Sei Posso? Me empresta o teu carro? Sério? Você não gosta dos shorts do Brasil? Gosto mais assim Não gosto Modelo europeu E as meninas de Portugal, tudo anda assim? Normal? Tudo anda assim Se nós andar... Se as brasileiras ir para lá andar desse jeito É taxada de alguma coisa ou não? Sinceramente, é um pouco mal visto Mal visto? É mal visto? É mal visto? Caraca, legal que é cultura, né? É Então é isso Vamos mandar mais ilhas de moto? Podemos? Podemos Combinado É mal visto Você está achando que você é forte? Vamos eu e você na porrada Na pancadaria Vem Vem Não faz isso na planta da mãe Não, mano Minha mãe fica com uma pistola Quando você fizer Quando ele fazer isso, vai Bebe, tem um cachorro Não tem cartaz Mano, mano Vem cá, mano Mano, mano Mano na porrada, Bebe Eu e o C Vem Não, não, não Na planta da mãe não Bebe, bebe Eu vejo Não fiz quando ela era viva Porque você tem medo, né? Você tem medo, né? Por que você não fazia aí, Bebe? Você não fazia quando ela era viva, Bebe Agora você está todo, todo aí Todo pomposo, né, irmão? Por que você não fazia quando ela era viva, irmão? Por que você ainda fazia? Andou, mano Mano, esse cara Você toma pré-treino o dia inteiro, irmão Não, mijei não, irmão Ô Pra que ficar mijando dos bagulhos? Isso aí Quando eu briga, mas eu não sei Cara, o bicho foi elétrico, irmão Vamos nós dois, Bebe Mano a mano Vem cá Vem cá Vem cá, você Mano a mano Na porrada Na pancadaria Vem cá Vem cá